E aí, salve, Carlinhos falando, Amanda, sejam bem-vindos a nossa página a bordo do 147 e o vídeo de hoje, estamos dois tontos aqui ó, olhando, se deparando com a nossa garagem. Estamos na segunda etapa. Segunda etapa, você que não está entendendo, volta nos vídeos aí da semana passada, saiu um vídeo, a primeira, primeiro aliás, o primeiro episódio da saga Garagem dos Sonhos, né, montando a Garagem dos Sonhos. E ó, posso dizer, tá saindo, hein? Tá saindo, devagarzinho tá saindo, vai ter gente que talvez vai olhar esse vídeo e falar assim, Poxa, mas vocês fizeram desse jeito? Pessoal, o orçamento do casal a bordo do 147 é esse, tá? É proporcional ao carro. É proporcional ao carro. Então assim, se você não gostou, problema teu, porque pra gente tá maravilhoso. Bom dia, tá atacado, viu? Ó, depois que ela comprou, qual é que você ganhou ali, ó? Depois que ela adquiriu uma picareta. Te falar, viu? Tá me cuidando comigo. Bem, poucas delongas, quero mostrar pra vocês e apresentar nossa Garagem dos Sonhos, o segundo episódio. E essa é a montagem da garagem. Você que tá chegando agora, faça um convite pra você, pra você olhar os vídeos anteriores e vocês entenderem como que estava nossa garagem, né? Óbvio, existia já essa cobertura, porém não existia essa tela preta, nem na lateral, nem na outra e nem nesta lateral. Pra quem não tá entendendo, volta a fazer o convite pra você tá voltando, conhecer a nossa história, né? Nossos passeios, né? Tem bastante coisa legal, viu? Tem. O carro da galera e aí por aí vai. E aqui, o que a gente vai fazer, né? Como nós falamos no vídeo anterior, nós temos o hábito de conhecer algumas garagens, realmente garagem dos sonhos e óbvio que queremos ter a nossa garagem dos sonhos, né? E como a Amanda falou, decorrente a custo, nós pensamos algo prático pra estar montando aqui, na nossa garagem, reduzir os custos, né? Então vamos lá, eu quero apresentar pra vocês o que nós fizemos nessa garagem e passar uma dica sensacional pra você que queira fazer o mesmo, né? Porque eu fiz alguns orçamentos de fechar de concreto, de parede, tanto as laterais como o fundo. Porém, todavia... Eu tô até descabelado, falo disso e eu fico até descabelado. Sai, mosquito! Sai, sai, sai! Por quê? Eu tomei uma facada aqui, tomei uma nubaço e... Rapaz do céu, ficou muito caro. Não, na verdade é o seguinte, peraí. Melhor, eu que não tenho dinheiro... Exato. Pra pagar pra fazer o serviço, né? Vamos ser bem justos, né? Eu não tenho dinheiro pra pagar pra fazer esse tipo de serviço de... Ficaria perfeito? Ficaria sensacional. Só que como eu falei no começo do vídeo, o orçamento do casal aqui tá reduzido. Então, a gente precisa fazer algo que seja viável financeiramente e que também não fique... Fora, né? Fora da realidade. Então, o que a gente decidiu? Colocar esse sombrite. O que é isso daqui? Isso daqui é uma tela que geralmente o pessoal usa pra fazer cobertura de orquidário, horta, né? Pra proteger. E no caso do nosso, ele é de 80% em relação ao sol. Pra vocês entenderem o que eu tô falando. Dona... Amora. Amorita. Aqui sempre aparece no vídeo, olha lá o rabinho. Ah, menina, é bonitinha. E aí o sol tá batendo aqui na lateral e tá fazendo uma sombra pra ela. Se vocês perceberem. Então, o que que acontece? Segura o sol, ó. Eu tô de frente pro sol. Óbvio que passa. Mas olha a diferença, ó. Tô aqui e olha a diferença. Pra isso. Ele realmente segura, né? A temperatura segura de uma certa forma a relação da linha do sol. Então, o que que nós decidimos? Colocar nessa lateral, aqui atrás e nessa lateral pra imitar uma parede, né? Exatamente. Porque assim, a nossa maior preocupação, o que que era? Justamente em relação a essa questão do sol, né? Bloquear um pouco a luz solar. Relação a chuva, porque assim, como não tinha proteção nas laterais. Quando começava a chover e tudo mais, o telhado já vem aqui rente, né? A madeira. Então, a chuva já começava a pegar de lado. Se vocês repararem, o chão aqui tá mais úmido. Mas por quê? A água bate aqui, né? Tem um morrinho. Então, ela tá indo aqui por baixo. Como a gente vai resolver esse problema? Não sei se eu falo agora. A gente fala agora? Não, não, não. Fala depois. Fala depois. Por quê? Porque é óbvio. A gente tá com um projeto realmente grande pra essa garagem, galera. Isso que eu tô falando grande é grande. Eu quero montar realmente uma garagem dos sonhos. Melhorar a iluminação. Se Deus quiser, a gente vai tá melhorando a iluminação. Como eu brinquei, né? Com um amigo, com o Rafa. Inclusive, ó. Vai virar um estádio isso daqui, filho. Se vocês olharem de cima, eu tô passando um avião aqui em cima e falarem. O que é aquele ponto de luz ali? É um estádio, não. É a nossa garagem. É a garagem do Abordo 147. A garagem do Abordo 147. Então, eu vou melhorar a iluminação. Vou melhorar a questão do piso, tá? Do piso. Pra não ter essa questão de passando água, né? E aquilo. O fundo, né? O fundo. Por que o fundo? Com a mesa, né? A gente tem uma mesa ali de madeira. A gente quer pintar de preto. Quer realmente organizar e deixar essa garagem realmente com peças, itens de carro, né? Não, tava feita. Como deve ser, né? Coisa de garagem. Quem viu o primeiro vídeo da garagem, meu Deus do céu. Esse aqui tava gritante. Eu falei pro Carlinhos. Falei assim, amor. Os carros tão lindos com as capas da Força Extreme. Só que o contexto em si tá horroroso, né? Nem sei. Tá horroroso. Horrorível, horrorível. Então, assim. Vamos lá. Questão do sombrite que a gente já fez. Top. Melhorou muito essa questão, então, de chuva. Porque, assim. Apesar de ser uma tela. Apesar de ser uma tela. Tá? Ela vai segurando as gotinhas de água. Então, a gotinha de água aqui da chuva bate. E vai descendo devagar. Então, não vai respingando de lado. Temperatura. Aqui dentro tá super fresco, tá? Então, por conta dessa vedação, já tá ajudando também em temperatura. E aí, agora. Próximo passo. Vocês viram no vídeo anterior. A gente vai aqui continuar os trabalhos. Peraí, peraí. Peraí. Muita calma. Muita calma nessa hora. Mandinha. Aqui, ó. O que que é aí? O que que é aí? Não, porque assim. Aqui já fizemos a parte das laterais. Então, que era o necessário. Ah, limpamos o telhado também. Verdade. Limpamos o telhado. Aí, beleza. Tem essa área aqui gigante. Que a gente abriu um buraco. Que antes não tinha. Cortava aqui um barranco, né? E aqui em linha ré. Porque nós ganhamos uma piscina. E a gente merece se divertir um pouquinho também, não é mesmo? Então, a gente vai aqui abrir uma área pra gente armar a piscina que a gente ganhou. Ó. Piscina. Piscina. É, sim. É piscina. Caixa d'água. Não, sério, gente. Ó. O Fábio e a Mayla deram um presentão pra gente aí. Aquelas piscinas de montar. De 8 mil litros. Dá pra fazer, ó. Vai ter água pra lavar carro pra caramba. Sim. Lavar carro. Mandia tá brava porque ela quer essa piscina aí de qualquer jeito. Eu quero ir pra vocês de qualquer jeito. Então... E aí, como a Amanda tá falando, né? Então, como vai ser a garagem dos sonhos, nada mais realizando um sonho do que ter a piscina aqui do lado. A área de lazar. Nossa área de lazar, tudo junto. Tudo junto, né? Pra quem... E outra, pra quem não sabe, né? Desculpa te cortar. Pra quem não sabe, a gente tem essa frente aqui. Esse carro não é nosso, tá? Deixo bem claro que todo mundo vai falar Nossa, não, não. O carro não é nosso, não. E tem essa área grande aqui na frente. Então, a piscininha vai ficar ali do lado. Então, a Amanda tá doida pra arrumar. E agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Você que ficou no vídeo até agora. Eu vou passar uma informação em relação a custo. Pra vocês entenderem o que você vai gastar pra estar fazendo esse tipo de serviço, tá? Primeiro, comprar a tela. Nós compramos no Mercado Livre. Nós pegamos... A gente fez uma pesquisa no Mercado Livre, né? Porque antes de comprar a tela... Pra cá que eu quero mostrar o que a gente colocou. Passa a metragem, tá? Isso. Da área que você precisa. Essas telas sombrites, você consegue comprar ela na medida que você precisa, tá? Lembrando que ela estica, tá bom, gente? Ela estica, ó. Ela é bem maleada, tá? Então, às vezes, igual aqui o nosso. Por exemplo, é 6 metros de morão pra morão. E aqui tem 3 metros e 20. Nós compramos a tela de 4 metros de altura por 6. Então, 6 é o tamanho. Se vocês perceberem, ó, a gente deu a volta aqui, ó, na pilastra pra abraçar e esticar ela, ó, e deixar esticadinho. Então, o que que acontece? Vocês têm que pegar na medida e aí vocês vão ter que acabar esticando mesmo, né? Então, aqui de tela, cada tela saiu aí 280 reais cada tela, tá? Então, lembrando... Aqui na conta final deu uns 600 e alguma coisa. É. Mas o que que acontece? Essas telas são grandes, né? Pra vocês perceberem. Então, todas as telas é o mesmo tamanho. 6 metros de comprimento por 4 de altura, tá? Essas são as paredes que a gente fez de tela. Então, você vai gastar aí, vai, em média, 700 reais. O que mais você vai precisar pra fixar? Pera aí, é melhor do lado de cá. Pra fixar, o que que você vai gastar? Então, já vai anotando aí pra você ter uma ideia. Aqui, ó, foram fixados os pontinhos com esses ganchinhos próprios pra madeira, tá? Então, faz o furo, você enrosqueia. Ele parece um banho fuso e aí no final ele tem esse ganchinho. Faz o furo na madeira, prende ele pra você prender a tela, tá vendo? Ó, a gente fez vários pontinhos de fixação pra poder prendê-la. Fixou aqui, fixou embaixo, fixamos na madeira. E uma dica que eu dou pra vocês estudando e vendo muita gente falando sobre, é o quê? Colocar um cabo de aço esticando. Mas não precisa deixar mega esticadão. Qual que é a funcionalidade desse cabo de aço? Se bater um vento, ele não empurrar pra fora, né? Não vai fazer um barrigão aqui, entendeu? Por quê? Porque tem o cabo e ele vai acabar segurando. Isso aqui, gente, é o cabo de aço de varal, tá? A Amanda adora, adora comprar uns varal, né? Pra quem conhece a gente há mais tempo, essa garagem aqui servia de varal também, né? Então, só que agora acabou, né? Agora você vai ter que fazer um varal decente pra mim. É, então é isso. Então, pra vocês terem ideia, isso daqui, galera, a gente comprou, material de construção, é 45 centavos, 35 centavos, cada um, a unidade. O metro do cabo tá R$1,35. Ah, é 40. É, aí cada detalhezinho desse daqui também, 45 centavos, que é pra você travar o cabo de aço, ó, tá vendo? Trava de um lado do outro, parafusa, já era. Então, pra vocês terem uma ideia, tá? De tela a gente gastou R$700, de cabo, esses detalhezinhos, a gente gastou mais uns R$80. Então, R$780 a gente gastou pra fazer todo este paredão aqui, de investimento pra fazer a segunda etapa da garagem dos sonhos, né? A saga garagem dos sonhos aqui, da família Abort 147, tá? Então, assim, muito obrigado a todo mundo que tá dando uma moral, tá dando uma força. E aquilo que eu falei, né? Nós estamos falando, a gente conhece tanta garagem, tanta garagem, que nada mais justo do que a gente ter a nossa garagem do sonho. Do nosso jeitinho, da forma que a gente pode, né? Deus abençoe que a gente consiga fazer lá na frente um projeto bacana, né? Bem mais estruturado, mas a princípio que a gente pode fazer é isso e pra gente tá muito... Bom, tá maravilhoso. Pra quem conhece o nosso canal, pra quem nos segue, você que não segue, corre lá no Instagram, tá aqui, ó, Aborto do 147, corre lá que vocês vão ver o dia a dia, nos stories, as postagens, vai lá, dá uma curiada, porque vocês vão ver como que era a garagem antes e como ela está agora, como vocês estão vendo, tá? Então já é outra garagem, já se tá tornando outra realidade, né? Então, é isso. Garagem aí, de uma certa forma, com as paredes levantadas, podemos dizer? As paredes no alto aí. E bora que bora, né? Porque pra garagem do sonho aqui tem trabalho ainda, viu, gente? Tem muito trabalho, né? E bora agradecer aquela galera que sempre dá uma moral pro nosso canal, aos amigos que deixam os comentários, aos seguidores e aos nossos patrocinadores. 147 Adaptações, Force Extreme, Jetcon. Obrigadão aí, por dar uma moral pro nosso canal, por acreditar no nosso trabalho. Você que não sabe quem eu estou falando, tá tudo na descrição, vai lá dar uma moral pra eles, que é top demais. Precisou de capa? Já sabe, né? Force Extreme. Precisou de manutenção? Oficina especializada? 147 Adaptações. Internet sem igual, porque vocês estão ligados que a gente precisa de internet? Jetcon Internet, beleza? Tamo junto. É nóis, até o próximo vídeo.